Sou índio reconhecido Sou índio chucro lá nas plagas de Bagé Pesadelo dos valentes, sonho de muita mulher Desde o tempo de Piazito fui um índio decidido Costumo impor a orde onde há mal entendido Também faço minha fé nas cestas do meu rincão Quando abro a minha gaito pano toco meu violão Sou índio chucro lá nas plagas de Bagé Pesadelo dos valentes, sonho de muita mulher Sou índio chucro lá nas plagas de Bagé Pesadelo dos valentes, sonho de muita mulher Quando deixei meu rincão e vim morar na cidade Muita morena gadola ficou doida de saudade Quando alguém me pergunta onde é que eu fui nascido Respondo sou de Bagé, não faço nada escondido Sou índio chucro lá nas plagas de Bagé Pesadelo dos valentes, sonho de muita mulher Sou índio chucro lá nas plagas de Bagé Pesadelo dos valentes, sonho de muita mulher Não como gato por lebre, não compro nada ensacado Não danço em baile de soro, pois sou muito desconfiado Se alguém me pisa no poncho, eu logo lhe quebro a asa Lá em Bagé não se leva, pisa o foro para casa Sou índio chucro lá nas plagas de Bagé Pesadelo dos valentes, sonho de muita mulher Sou índio chucro lá nas plagas de Bagé Pesadelo dos valentes, sonho de muita mulher